O vídeo do cachorrinho Chico levando uma bronca daquelas da dona dele viralizou na internet. O danadinho estava em casa sozinho e quase destruiu o quarto. Olha como ficou a cama. Chico mastigou até o controle remoto. Olha o controle! Meu, não dá, eu vou devolver esse... Não tem mais condições! Não tem... Olha a minha cama! Vinícius tem três cachorros em casa. A Anoa, o Marquinhos e a Belinha. E ao ver o vídeo, se identificou imediatamente. A foto mostra o estrago que eles fizeram no sofá e na parede, quando ainda eram filhotes. Nem a estante da sala escapou das mordidas. E tudo isso porque Vinícius trabalha o dia todo. E os cachorros passavam muito tempo sozinhos. Para chamar a atenção, mordiam o que viam pela frente. Olha, o Vinícius vai mostrar para a gente o que a Anoa e o Marquinhos já fizeram na cama do quarto. Ele está explicando que foi há muito tempo, quando os dois ainda eram filhotões, né? Agora eles já estão recebendo esse acompanhamento com os adestradores, já melhoraram muito. Mas eu estou tomando todo cuidado com esse microfone, porque o Marquinhos pensa que é uma bola. Ele está louco para pegar esse microfone. Então vamos disfarçar. Marquinhos, você fica aí. Olha, eu vou lá. Vinícius, mostra para a gente o que aconteceu no seu quarto. Vamos entrar aqui. Isso aqui é a arte deles. É fã. O boné não pode ver que ele é apaixonado, né, Marquinhos? O Marquinhos já está de olho. Agora a cama. A cama é o colchão. Eles gostam de um colchão. Gostam. Essa cama aqui é meu showdown. Eu falei assim, mesmo com buraco ou não. Mas na primeira semana eu comprei essa cama. Doeu o coração. Nossa, deu no bolso, no coração. Deixa eu mostrar. O Vinícius deu um jeito aí de disfarçar. Meu Deus do céu. Olha o buraco. E ele era menorzinho, era um filhotão. Foi no começo. Isso aí foi obra do Marquinhos, né, Marquinhos? E eu não falei que o Marquinhos estava de olho no microfone? Olha só isso. Foi por pouco. Meu Deus do céu. Ah, se eu não me cuido. A saída foi pedir ajuda aos adestradores e passeadores de cães, Aline e Jackson. Eles explicam que uma boa rotina de passeios pode dar jeito em tudo. Todo cachorro tem solução. É a forma de chamar a atenção. O problema não está no cachorro. Está sim no dono. Porque o dono deixa o cachorro, às vezes, muito tempo preso. E depois, quando vai passear, dá uma volta de cinco minutos e já volta de novo com o cachorro. Então, ele não gastou energia dele. Tem uma limitação, uma rotina diária para o cachorro. Não só para ele, para a gente também é uma rotina. E olha a euforia quando percebem que vão passear. Aqui, bora? Bora, mulher. Tem que esperar acalmar, porque até gera um desconforto até para a gente também. Se levar ele para o passeio eufórico, pode infartar. Ele vomita no passeio também. Então, tem que esperar todo aquele clima. No passeio, só alegria. Para os melhores amigos de quatro patas e para o Vinícius. A melhor coisa do mundo é o cachorro estar livre, gente. Não tem jeito. Se a gente vem para cá, a felicidade do cachorro é a minha. Então, para a gente ser feliz, tem que passear mesmo. Isso aqui tem que ser diário, tem que ser uma rotina.